um real pra você aí que acertar aonde a gente tá nesse momento e que horas são mais três segundos não sei responder contra três em um dois três e aí deixou nos comentários nós estamos na praia irmão toma que está acontecendo lá onde é que vocês estão que estão fazendo que horas são e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje é o seguinte a gente está virado a gente precisou virar essa noite porque assim eu não sei se funciona com vocês ou não mas pelo menos com a gente tem funcionado quando a gente tá numa rotina que tá meio errada tá ligado dormindo tarde acordando tarde isso e aquilo perde a manhã toda e aí pra funcionar para regular a gente vira uma noite tenta seguir a vida no dia todo ali e dormir cedo entendeu E aí a gente tá fazendo isso hoje então a gente tá virado 6 e 39 da manhã e esse é o visual aqui da praia tudo nublado meu irmão minha ideia era que a gente tivesse vindo aqui para ver o sol é diz que era para estar nascendo agora né exatamente que era para estar nascendo o sol né mas cadê o sol o sol 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 onde está aí no solo solo lá estrela sol não tem né não tem né mas a gente não fizer nada meu irmão nós vamos ficar com sono e vamos acabar dormindo então nós tá procurando coisa para fazer fica aí assistir esse vídeo com a gente né fica aí até o final vai deixando seu like se inscrevendo no canal se você não for inscrito eu confesso que já tô a fim de dormir mas agora que começou o dia agora que começou o dia meu bem você não está permitida a dormir sim senhora sim senhor sim senhor sim senhor daqui uns dias ela vai tá igual essa mulher que vai passar agora aqui mesmo ó ó ó correndinho entendeu porque nós vai entrar no foco ela virar do Victor ouviu se ela volta ou não parar não em que dá o que parar na rua e o que é isso para nós eu sei se eu sou parar na work opor ó ó ó o poca a gente o prédio do Neymar não sei ver se você está ligado né Dizem que é o prédio do Neymar né aquele dali ó olha como tá lá em cima meu irmão neblina não dá para ver nada eu não moraria num prédio desse lá em cima agora ele tá falando que queria tá lá mas dá um medinho não medinho eu pensei repensei a mão tá gelada é porque eu sou um vampiro conseguimos conseguimos pegamos o sol mas só que ele tá subindo já para nuvem e aqui nós não vai conseguir mais ver ficamos aqui até agora né para ver se a gente conseguiu né reflexo na água o ponto da tangente aqui da circunferência do tá vamos agora 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 é tão feliz agora a gente vai esquecer no chinelo aqui ela pertinho vamos lá pertinho então vamos lá olha gente que coisa bonita cara que bonito meu irmão obrigado Deus obrigado mais um dia de vida obrigado por estar vivo obrigado pela essa experiência incrível obrigado por morar nessa cidade com a mulher da minha vida eu vou falar um negócio vocês tá esses pombos aqui eles são eles são programado viu eles são esperto eles não sai correndo não ó eles não sai correndo não ó ó ó ó ó ó cadê que voa não voa sabe por quê porque eles são espertos esse ó bibicão na areia para quê para que para achar alguma coisa ó ó ó ó eles não saem voando e depois dessa aventura logo cedo não podia faltar aquele cafezão da manhã com direito a sériezinha que a gente tá viciado diário de um vampiro como dizia o filósofo contaporânio quando a gente o café é a melhor hora do café a coisa boa Hum é tô brincando meu bem tô brincando gente tamo aqui ó para que assistir o vídeo passado sabe essa mantinha que a gente comprou lá ó E aí o que tem quem 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 que tá tomando de conta ele ele com melanina tá aí ó dormiu a noite todinha aí o que Frank tá ligando certeza que é para falar das passagens do teu pai da tua mãe pô tá ligado tá então mas aí ele vai agora vixi Maria tá passando aqui a ambulância o que que é que tá passando aqui em casa aqui meu irmão não tô entendendo fala comigo paizão bom dia meu querido quase não atende cara nós tô tava aqui falando aqui que o melanina agora tomou de conta da 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 manta aqui que a gente comprou ontem lá na Nava enfim outra coisa aí para outro assunto é que que semana meu patrãozinho vai forte meu bem bate continência aí por que o homem é cabo do exército meu irmão diga diga para mim fala chegou a notícia no e-mail dele meu bem certeza que que é sobre as passagens tá ligado fala para mim qual que é a data mesmo certinho mesmo Ah sim próxima semana E aí Ah e aí não pera aí como é que é como é que a história aí rapaz o voo foi o quê que era só que me faltava que era só que me faltava olha tá batendo um dia tão legalzinho cara até então que foi ver o amanhecer na praia entendeu uma coisa de casal e aí do lado que me disse que a passagem foi cancelada meu irmão puta merda meu Ah tá eu eu também vou eu também vou olhar aqui eu também vou olhar aqui agora no momento eu não vou conseguir porque a Duda tá ali eu vou eu tenho que falar com ela tá ficou triste tá depois quando ele se fala valeu 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 tamo junto e demorou valeu 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 E aí o que foi meu amor o meu bem não fica assim tá bom ó vou te falar uma coisa esses negócio de passagem tá tá errado mesmo a gente a gente a gente nunca deu errado com isso não olha aí ó olha aí ó olha aí ó palhaça aí aí ela lá 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 câmbio caminhão sei lá o que que é isso aí passando nessas horas vou te falar ó é para mim que já tinha acontecido uma vez mas enfim se você tá falando que não é marcado não foi cancelado é foi remarcado não foi cancelado tá eu e o Frank a gente vai procurar uma solução para isso tá bom porque a gente gasta um dinheiro que bem grande que não era nem para gastar sim mas aí vai ser mas vai ser reembolsado né meu bem quando ele se cancela reembolsado meu amor vai dar tudo certo tá bom então fique tranquila a gente vai fazer o seguinte agora nesse momento tá bom a gente vai pegar o notebook vamos olhar passagens de novo e ver se vai dar certo comprar de novo tá bom vamos esperar tá calma aí fica aí um pouquinho eu volto já gente vou pegar esse notebook aqui agora a gente vai procurar a gente vai procurar passagem porque eu não vou deixar isso acontecer não é possível que isso vai acontecer logo agora né meu bem não é possível né vamos aqui vamos ligar esse notebook e vamos procurar de novo mais passagem a maria calma tá calma vai dar vai dar certo a gente vai a gente vai dar uma olhada e aí meu bem nada né gente gente acabou de passar um tempinho aqui procurando essas passagens novas aí ver se a gente achava e tal e nada né infelizmente as coisas estão mais caras do que antes tá a gente vai ter que dar essa notícia para eles de qualquer forma né então assim como os pais da dúvida é ou não é a primeira vez que eles vão andar de avião e tal então assim a gente meio que tá fazendo tudo por ele já foi uma luta para convencer a gente tá meio que explicando como é que é e tal então assim beleza a gente vai ter que ligar para eles para contar o que aconteceu tá e gente o frank meu amigo meu amigo lá do piauí meu amigo de infância e tal ele mexe com esse negócio de passagem e aí costuma ajeitar a gente ajudar a gente né quando vai fazer viagem e tal e aí ele me mandou aqui o código de código não o negócio da reserva lá ele mandou aqui ó essa foto lá que chegou no e-mail esse print na verdade né vou original teresina navegantes para quem não sabe em balneário camboriú não tem aeroporto a cidade mais próxima que tenha navegantes que machuca mais ou menos 14 quilômetros daqui e aí tá aqui aqui tem a gaia teresina nvt navegantes esse seria o voo e tá aqui cancelado então assim a gente vai tentar achar outra passagem a gente procurou aqui rapidamente não achou né e é isso vai ser o jeito de ligar para os teus pais agora acredito que seja melhor até ligar agora tá tá então vamos mandar um tempinho quem sabe esperar o dia passar e a noite a gente liga para eles tá bom meu amor não fica assim não tá bom a gente vai dar um jeito tá você ficou tão feliz vida quando eu falo que ele vinha eu vou tentar achar mais alguma coisa ali ver se eu vejo lá tá bom e vai ficar por aqui que a coisa tá bom e a gente vai tentar resolver esse problema e eu não vou deixar isso barato se a gente não conseguir achar uma passagem para os pais da dúvida virem a gente vai para lá nem que seja daqui a um mês dois meses não sei a gente vai dar um jeito é isso vou agora passar um tempinho procurando passagem ver o que que eu posso fazer e a gente se vê amanhã porque nesse canal tem visto do dia então vai deixando seu like se inscreve no canal tamo junto e até amanhã um beijo valeu falou para nós E aí E aí E aí